Olá, criançada! Hoje a nossa aula é de geografia. Vamos realizar as atividades do nosso pet da semana 4. Já aprendemos em outros vídeos que os bairros representam uma parte da cidade, formado de ruas, casas, lojas e praças. E que existem diferentes tipos de bairros, como os residenciais, os comerciais e os industriais. Mas hoje iremos refletir sobre as transformações que ocorrem nos bairros. As mudanças que ocorrem em nossa rua e em nosso bairro acontecem bem devagar e vão transformando a paisagem. Em alguns lugares vão surgindo novas casas, em outros lugares vão aparecendo mais carros e ônibus, em outros lugares as árvores vão desaparecendo. As pessoas vão transformando as ruas e os bairros de acordo com seu modo de vida e suas necessidades, criando diferentes paisagens. Agora é com você! Abra o seu pet na página 54 e comece na questão 1. Converse com o adulto da sua casa e pergunte sobre as mudanças que aconteceram no seu bairro nos últimos anos. Depois, responda a questão 2. Há quanto tempo você mora no seu bairro? Quais mudanças ocorreram no seu bairro que você mais gostou? Quais mudanças ocorreram no seu bairro que você não gostou? Na questão número 3, você precisa registrar 3 coisas que você gostaria que tivesse no seu bairro. Pense no que seria necessário em seu bairro para você ter um lugar ainda melhor para viver. Capriche em seus registros e no colorido. Até mais, turminha! Tchau, tchau!